Olá, sejam muito bem-vindas aqui ao canal, o meu nome é Rita. Hoje nós vamos falar sobre óleos essenciais mais especificamente. Primeiro vou-vos fazer assim uma pequena introdução e depois vou-vos falar mais especificamente como é que eu uso os óleos essenciais na minha rotina. Se ainda não subscreveste o canal, não te esqueças de subscrever o canal, de colocar um big big like neste vídeo também. Não te esqueças também de ligar as notificações, que é para receberes sempre as notificações quando eu colocar um vídeo. Mas hoje vamos então falar sobre os óleos essenciais. E eu tenho partilhado nas redes sociais, principalmente no meu Instagram, no Instagram Stories e no Facebook, tenho partilhado algumas encomendas que faço dos óleos essenciais, tenho partilhado também algumas das utilizações que eu própria dou aos meus óleos essenciais. E há uns tempos atrás, há cerca de duas semanas atrás, eu fiz um género de uma pool a tentar perceber se queria um vídeo sobre isto ou não. A maior parte respondeu que sim, portanto aqui está o vídeo. Aliás, não vai ser um vídeo, vamos fazer três vídeos, tipo uma série de três vídeos. Isto porque eu utilizo os óleos essenciais para várias alturas da minha vida. Utilizo os óleos essenciais como o self-care, por exemplo, como... Aliás, não vamos ter três, muito provavelmente vamos ter quatro. Ainda estamos aqui a perceber. Vamos falando e vamos vendo, se calhar é melhor. Primeiro porque eu utilizo os óleos essenciais, por exemplo, adiciona cremes para o meu cabelo, para ajudar no crescimento e para que ele cresça forte. Utilizo muito os óleos essenciais também para doenças, quando imaginem que tenham algum tipo, uma infecção ou tenham algum tipo de manchas na pele, por exemplo, causadas por fungos, que tenho isso, mas depois falamos sobre isso mais à frente. Também costumo utilizar os óleos essenciais para a limpeza de casa. Muitas vezes, aliás, têm sido uma das minhas adições favoritas, até porque consigo trocar, por exemplo, aqueles detergentes que têm aqueles odores muito fortes e que são extremamente químicos. Consigo trocar pelos óleos essenciais e tenho feito essa troca e queria também partilhar com vocês. E, por fim, a parte emocional dos óleos essenciais, que também é extremamente importante. Eu vou deixar aqui a playlist, vou criar uma playlist específica para isso. e vou deixar aqui a playlist em baixo. Se já tens óleos essenciais, eu espero que este vídeo te seja muito útil, até porque é um investimento que nós fazemos e é um investimento em algo natural que faz sentido ter em casa. É um investimento de óleos essenciais. Os óleos essenciais são das coisas que eu acho que são mais versáteis. É quase como teres uma farmácia, um kit de limpezas, tudo junto. Tipo, é quase como ter isto tudo junto. Um kit emocional, um kit de limpeza, um kit de autocuidado. É quase como ter isso tudo junto. E daí eu ser muito apaixonada pelos óleos essenciais. Eu já trabalhei com óleos essenciais, já acompanhei vários estudos nos óleos essenciais. Aliás, já li muito sobre óleos essenciais. E, sem dúvida alguma, que têm sido uma ótima adição na minha vida. Eu já partilhei também o dia em que eu recebi o meu primeiro kit de óleos essenciais. Eu vou deixar aqui o link na descrição para esse vídeo também, que já foi há uns meses atrás. Entretanto, tenho andado a utilizar constantemente os meus óleos essenciais. Todos os dias eu utilizo pelo menos um óleo essencial. E daí que eu achar que... Tem suscitado muita curiosidade e eu queria mesmo partilhar contigo como é que eu uso os meus óleos essenciais. Uma das coisas que tens de ter, ou várias coisas que tens de ter em atenção. Primeira coisa, os óleos essenciais são substâncias muito, muito, muito concentradas. Em princípio, são substâncias puras e são extraídas de plantas. Sendo extraídas de plantas, são 100% naturais, em princípio. Agora, tu tens óleos que são 100% naturais e estás a comprar o verdadeiro óleo, mas depois tens óleos que às vezes vendem na farmácia, nos celeiros e assim, em que tu olhas para o rótulo do óleo essencial e não tem só o óleo essencial de, por exemplo, lavanda. Tem óleo essencial de lavanda, tem álcool, tem óleo de coco, portanto, é óleo essencial diluído, ok? O que eu te vou falar aqui são, maioritariamente, óleos essenciais 100% puros. Depois, tenho alguns preparados que vou fazendo com esses óleos essenciais e depois tenho óleos essenciais também que já compro, que já vêm diluídos e é só utilizar. Principalmente os que já são, os que são tipo sinergias, sinergias basicamente é a mistura de um óleo essencial com outro, por exemplo, pode ser um óleo de coco, por exemplo, pode ser, é como se fosse uma mistura, vá, vamos dizer assim. Para além disso, eu faço parte também de uma comunidade que é acompanhada pela mãe natural, pela Liliana Santos, que eu vou deixar aqui o link na descrição para o YouTube dela e para a página do Facebook e eu sou acompanhada por ela desde que adquiri o meu kit de óleos essenciais. Eu sou acompanhada, o que é extremamente importante, porque lá está, como em tudo, tudo em excesso faz mal, não é? E os óleos essenciais não são exceção. Portanto, nós temos que saber, para diferentes casos, em diferentes alturas, nós temos que saber exatamente como é que devemos utilizar o óleo essencial. E pronto, hoje eu vou-te apresentar os óleos essenciais que eu costumo utilizar na minha rotina de autocuidado, principalmente nos cremes, por exemplo, e também no meu cabelo, por exemplo. Vou-te mostrar assim, o que é que eu uso atualmente na minha rotina de autocuidado, quais são os óleos essenciais que eu utilizo. Ora, o primeiro óleo essencial que eu absolutamente recomendo sempre terem em casa é o óleo essencial de lavanda. Aliás, foi o primeiro óleo essencial que eu experimentei, inclusivamente, no dia em que recebi o kit, eu experimentei o óleo essencial de lavanda, no dia em que fiz o vídeo do unboxing do kit, eu experimentei o óleo essencial de lavanda e aterrei no sofá, portanto, só me dá muito sono, e eu aterrei no sofá e estive a dormir a tarde toda. Eu acordei quando já era, sei lá, já era de noite quase. E sem dúvida alguma que eu aprendi que o óleo essencial de lavanda é um ótimo calmante. Ele não é só calmante para dormires, funciona também em muitos casos de ansiedade, por exemplo, cheirar óleo essencial de lavanda, e basicamente eu uso o óleo essencial de lavanda, eu tenho aqui alguns óleos ao pé de mim, eu destapo o óleo, coloco assim nos meus pulsos, frego os pulsos, cheiro, e normalmente também gosto de colocar assim atrás das minhas orelhas, aqui assim nesta zona. Se tiver com dor de cabeça, ele também ajuda bastante a acalmar as dores de cabeça, mas pronto, o óleo essencial de lavanda também eu utilizo bastante, e é onde eu utilizo mais depois de usar maquilhagem, depois de tirar a maquilhagem, gosto muito de colocar uma gota de óleo essencial de lavanda no meu creme facial, eu espalho o creme facial na cara, até porque sinto que a minha cara fica muito irritada, depois de andar a tirar a maquilhagem com os cremes e os produtos lá de desmaquilhantes e assim, depois de utilizar a maquilhagem eu coloco um bocadinho de creme, coloco uma gota de óleo essencial de lavanda, desfrego e passo para já. O lavanda eu utilizo basicamente assim em termos de rotina de autocuidado, de cuidado da pele, de cuidado do cabelo, utilizo muito então para o creme facial, utilizo por exemplo também sempre que tenho alguma irritação na pele, por exemplo, quando faço a depilação nas pernas, coloco sempre uma gota ou duas de óleo essencial no creme que vou passar nas pernas, e ajuda imenso mesmo a acalmar a pele. Segundo óleo essencial que eu não dispenso, já não dispenso mesmo, é o óleo essencial de limão, e nós vamos repetir vários óleos essenciais ao longo desta, vamos chamar uma saga de óleos essenciais, vou repetir vários óleos essenciais porque lá está, eles são tão abrangentes que dão para muitas coisas, e um dos óleos essenciais então que eu utilizo é o óleo essencial de limão, isto porque o óleo essencial de limão me ajuda muito com a parte da digestão, eu sinto mesmo que consigo digerir melhor as minhas refeições, se de manhã eu beber por exemplo numa smoothie, ou com um bocadinho de água umas gotinhas de óleo essencial de limão, atualmente tenho colocado o óleo essencial de limão nos meus smoothies, O terceiro óleo essencial que eu utilizo também para rotinas de autocuidado é o óleo essencial de peppermint, ou hortelã-pimenta. Gosto principalmente quando estou afrontada do estômago por exemplo, gosto bastante de utilizar o óleo essencial de peppermint, mas também gosto bastante quando acabo de fazer exercício físico, de juntar com outro óleo essencial, que é o Smart & Sessy, que é uma, lá está, este já é uma mistura de óleos essenciais, o Smart & Sessy é muito aconselhado para o pessoal que quer emagrecer, porque ajuda muito a acelerar o metabolismo, e eu costumo então misturar umas gotas de Smart & Sessy depois de fazer exercício físico com o peppermint no meu creme de corpo. Misturo, esfrega as mãos e depois passo nas minhas pernas normalmente, porque é parte do corpo que eu mais treino, e que depois fico mesmo com muitas dores musculares, e o que acontece é que o Smart & Sessy com uma gotinha mesmo pequenina de peppermint, eles ajudam-me muito, a mim pessoalmente, ajudam-me muito na recuperação muscular. Também tenho utilizado, porque lá está, como desde que tive a depressão e tive a ansiedade, engordei 5kg, entretanto já perdi 2kg e meio, portanto já estamos a metade da nossa meta, mas também tenho utilizado, lá está, para me auxiliar, porque sinto que tem sido difícil e tem sido mais exigente perder peso desta vez, e libertar o peso desta vez, portanto tenho utilizado o Smart & Sessy também topicamente, em vez de o ingerir, tenho utilizado topicamente para me ajudar nas minhas pernas. E também, curiosamente, o Smart & Sessy, eu não sei se é do Smart & Sessy, mas eu tenho quase certeza que sim, juntamente com o creme, faz com que as minhas pernas fiquem ainda mais macias, portanto, é um bónus para utilizar este óleo essencial. Por último, o óleo essencial que eu utilizo para o meu cabelo, aliás, é uma mistura de 2 óleos essenciais, por vezes é uma mistura de 3 óleos essenciais, mas isso depois vamos falar mais à frente, é o óleo essencial de Alecrim. Eu tenho utilizado o óleo essencial de Alecrim, porque eu sinto que o meu cabelo, ele tem andado a recuperar as formas deles, portanto, eu tinha o cabelo extremamente encaraculado, depois passou a extremamente liso, entretanto, está a encaracular outra vez, e eu quero aproveitar o facto de ele estar a encaracular novamente, para lhe dar ainda mais força. Então, tenho utilizado o óleo essencial de Alecrim. Antes do treino, tenho um surpreizinho com um óleo, um outro óleo, mas podes utilizar óleo de amêndoas, que é um outro óleo que eu comprei na minha cabeleireira, e o que eu faço basicamente é polverizar antes do treino, polverizo o cabelo todo com o óleo essencial de Alecrim, massajo bastante bem para espalhar o óleo essencial no cabelo todo, amarro, vou treinar, tenho sempre muito cuidado para não escorrer para os olhos, claro, e utilizo uma toalha, porque sugo bastante durante os treinos, utilizo sempre uma toalhinha para limpar, e depois disso tomo banho e tenho notado mesmo bastantes resultados. Até sinto que o meu cabelo, pelo menos, não tem as pontas tão espigadas, já não tem as pontas muito espigadas há muito tempo, e sinto mesmo que o meu cabelo tem andado a crescer mais. Nessa mistura, também utilizo o óleo essencial de Lavanda, porque, de vez em quando, a minha pele, de uma cor cabeludo, fica muito irritada, principalmente aqui na zona de baixo, e então, costumo utilizar o óleo essencial de Lavanda também, coloco uma gota juntamente com a mistura que te falei anteriormente, este vídeo já vai um pouco longo, espero que tenha sido útil esta informação toda, eu sei que é alguma informação, mas atenção, eu utilizo assim os óleos essenciais, mas de vez em quando utilizo para outras coisas completamente diferentes, eu vou-te falando, mas quis mesmo dividir assim, por diferentes categorias, e depois, por lá está, eu utilizo os óleos essenciais para tantas coisas, que, quando estava a preparar o vídeo, pensei, ok, este vídeo vai ter para uns 40 ou 50 minutos, porque eu nunca mais me vou calar com as misturas todas que tenho feito, então, fez-me sentido dividir assim, hoje falámos sobre, então, a rotina de autocuidado, podes encontrar o link para adquirires qualquer um destes produtos, no link na descrição abaixo, eu vou deixar todos os links para todos os óleos, se achaste este vídeo útil, não te esqueças de deixar o teu big big like, não te esqueças de subscrever ao canal, de ligar as notificações também, para saberes quando é que eu posto, quando é que eu posto, quando é que eu posto um novo vídeo, um grande, grande beijinho, e vemo-nos para o próximo vídeo.